Oi, pessoal! Tudo bem com vocês? Espero que sim. Comigo está tudo bem, graças a Deus. E eu estou aqui mais uma vez para mostrar para vocês os meus usadinhos da semana, tá bom? Espero que vocês gostem e peço a você que está vendo esse vídeo pela primeira vez, que não é inscrito, né? Que se inscreva aí para me ajudar, tá? Deixe o seu joinha se gostar do conteúdo, tá bom? Então, vamos lá. Vamos começar. Vamos começar pelos hidratantes. Essa semana eu usei esse lavanda aqui, olha, da Eudora, que eu testei ele com o body splash dele. E, assim, gostei muito, sabe? É um cheirinho, assim, agradável, bem confortável, muito bom mesmo. Aquele cheirinho, assim, que te acalma. Gostei muito dessa lavanda aqui, da Eudora. Assim, ele não é aquele que fica muito, né? Pela proposta dele, que é um splash. Mas eu gostei muito, tá bom? Bom para usar, assim, para depois do banho. Ele acalma bem a pele. O segundo é esse aqui, ó. Chá verde romã. Também usei ele com o splash dele, que eu senti nele, assim, um cheiro bem agradável. É, assim, confortável também. Um cheiro, assim, verde, sabe? Assim, né? Muito gostoso. Um cheiro diferente. Um cheiro, assim, de splash que eu nunca tinha sentido, não. Muito bom. Gostei muito. Também usei esse macadâmia aqui, olha. Que ele, assim, na minha pele, ele é um pouquinho difícil de sumir. Acho que por conta da macadâmia, do óleo dela, ele é um pouquinho mais, assim, difícil de espalhar, sabe? Mas é muito bom. Ele hidrata muito a pele. A gente fica bem hidratada com ele. E ele eu usei com esse splash aqui, ó, de frutas vermelhas. Esse é fantástico, esse splash, maravilhoso. Um cheiro bem, assim, de sobremesa, sabe? Assim, uma sobremesa de morango. Bem evidente. Gostei muito desse cheirinho aqui. Gostei muito desse cheirinho aqui. Pra quem gosta de cheiro doce, esse aqui é uma boa pedida. Gostei muito. E também usei esse daqui de baunilha com o splash dele de baunilha. Gostosinho também. O mesmo cheirinho do creme, né? Muito, muito gostoso. Gostei bastante. Levinho, assim, é um cheirinho agradável. Todos eles perfeitinhos. Também, pra completar a turminha ali, usei esse karité aqui, olha. Esse karité aqui, eu usei ele com esse Club Six aqui, olha. Que é um cheiro, assim, também bem frutado. Assim, eu consigo sentir bem, assim, a framboesa nesse perfume. Que é bem evidente. Muito bom, muito bom mesmo esse perfume. Ele é bem confortável, fixa bem na pele. Bem agradável esse perfume. Gosto muito dele. E com o karité, eu também usei esse aqui, olha. O Diva Nui. Que é um perfume muito gostoso também. Bem potente. Ele é bem carregadinho na tuberosa, esse perfume aqui. Gosto muito. Gosto mesmo da proposta desse perfume. Ele fixa por várias horas na minha pele. Não é um perfume bobinho, não. Dos três divas, esse aqui é o que mais fixa na minha pele. Gosto muito dele. Bom. Aí também usei esse olhinho aqui, olha. De amêndoas. Que ele é bem, assim, ele é uma, tipo uma loçãozinha. Desodorante. Eu usei ele como base pra esse perfume aqui, olha. O Prelude S. Blank. Da Eudora. Gostei também bastante. Ele, assim, esse perfume aqui, ele também fixa bem na pele. Ele tem um cheiro, assim, bem agradável. Eu consigo sentir, assim, um chocolate branco nesse perfume. Ele é bem, bem gostoso mesmo. E com a base desse óleo, ele projetou ainda mais. Usei também esse liso aqui do Oboticário. Nossa, gente, esse hidratante, ele é... Parece um... Um sorvete, sei lá, sabe? Assim, um... Ele é bem, assim, bem gostosinho. Ele é um pouquinho difícil também de espalhar na pele, mas ele hidrata bastante. Gosto muito da proposta desse creme aqui. Ele pode ser usado sozinho também, porque ele é o cheiro mesmo do perfume. Mas eu quis usar ele junto com o perfume dele. Que é maravilhoso. Maravilhosa a fragrância desse perfume. Ele contém aqui o açafrão, né? Muito bom, muito bom mesmo. E só que esse açafrão aqui, ele não... Não chega assim, sabe? Eu não consigo sentir muito ele, não. Ele tá bem escondidinho aqui nesse perfume. Gostei muito dele. É um doce, assim, maravilhoso esse liso aqui. Gosto muito da proposta que a marca quis trazer nesse perfume. Ele é um doce, assim... Que não sufoca. Ele fixa muito, ele projeta muito esse perfume. Mas ele não sufoca, não. Lógico que tem que dosar nas borrifadas, né? Em algumas peles. Porque tem pele que é mais, né? Mais fácil de fixar o perfume. Então, é só saber dosar que dá tudo certo. Na minha pele, ele fica maravilhoso esse perfume aqui. Gosto muito. Gosto muito. Também usei esse... Deluxe, aqui da Eudora. Maravilhoso, fantástico. Puro cheiro da riqueza, esse... Esse hidratante aqui. Usei ele com o perfume dele. Que é o Deluxe, da Eudora. Um perfume muito, assim... Chique, sabe? Assim, um cheiro bem agradável. Bem, assim... Bem confortável, eu acho, o cheiro desse perfume. Ele é aquele cheiro chique, sabe? Aquele cheiro... Ele é um perfume, assim, que... Ele é um floral amadeirado luxuoso. Tá? A marca diz. E ele é bem, assim, marcante na minha pele. Ele fixa muito. Ele projeta também bastante. Gosto muito. Ideal pra ser usado à noite. Eu usei ele à noite. Gostei muito da... Da combinação. Já veio, já... Certinho. Combinação desse perfume. Perfeito mesmo. E também... Usei... Com esse karité aqui... Eu usei também o... O chique hippie. Que é um cheiro de flores maravilhoso. Perfume fantástico. Gosto muito desse perfume aqui, gente. Maravilhoso. O nome já diz tudo. O chique maravilhoso. Você se sente, assim, fresca, perfumada e, assim, chique e elegante com essa fragrância aqui. Também com o karité, que ele é um neutro, assim, um creme neutro. Eu usei o... O aura em turquesa. Gente, pensa num perfume maravilhoso. Um perfume noturno também, esse perfume aqui. Um perfume, assim, que ele não é... Ele é meio, assim, misterioso. Na minha opinião. Ele é, assim, forte. Contém aqui nas suas notas a... Aquela flor imortele, né? A flor que nunca morre. Maravilhoso esse perfume. Gente, é um perfume que ele... Ele gruda no osso, esse perfume. Perfeito, perfeito. Ele é ideal pra ser usado à noite. Maravilhoso, maravilhoso esse perfume. Gosto muito. Ele tem um quesinho, assim, do... Do UD. Essencial UD, da Natura. Bem forte, bem gostoso. Perfeitão esse perfume, gente. Se você não conhece... Olha... Mas eu recomendo, assim, conhecer antes de comprar. Porque ele não é um perfume fácil de agradar a todos, não. Ele é bem, assim... Bem diferente. Bem diferentão esse perfume aqui. Eu adoro esse perfume. E também usei... Esse instante aqui. Da Eudora. Que é um cheirinho maravilhoso. Cheirinho de... Assim... Doce. Ele é bem abaunilhado, esse... Esse instante. Ele é... Eu consigo sentir nele o... Bastante as amêndoas... As castanhas, sabe? É bem... Bem presente nesse perfume. E a baunilha também. Ele é bem docinho. Um docinho chique e agradável. Gosto muito. E ele é... Ele fixa também bastante na pele. Na minha pele, ele... Se comportou bem. Tá? Bom... Foram esses, pessoal. Os meus usadinhos dessa semana. Não foram muitos. Usei mais os splashes. Né? Pra... Testar. Gostei muito deles. Lógico que não é uma projeção assim, né? Porque o splash já fala que... Né? Que é pra... Aguinha de banho, né? Mas eu tô gostando muito de... De conhecer essas novidades. Tá bom? Foram esses. E eu fico por aqui. E peço pra vocês... Que não são inscritos no canal. Se inscreverem. E deixem aí o seu joinha. Tá bom? Tchau, pessoal. Tchau. Tchau. Tchau.